E vamos para mais um unboxing. Tcharam! Tem essa cola. Quando eu vi essa sandália na vitrine, eu falei assim, nossa, é muito feia, né? Tipo, nada a ver. Quando eu coloquei no pé, fica a coisa mais perfeita. Quem me acompanhou nos stories viu como ela ficou perfeita no pé. Olha isso. Meu Deus do céu, que perfeição. Bora pro segundo. Ó, abri a caixa. Tem essa cola também pra guardar. Essa sandália, gente. Vocês não têm noção, não, o que é essa sandália aqui, não. Olha isso aqui. Esse aqui vai virar, tipo assim, meu pé, porque eu não vou querer tirar do pé todo lá, que eu vou usar salto. Eu vou querer usar essa ou essa. Maravilhosa, 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 maravilhosa. Olha, esse pingente. Meu unboxing de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, deixa like.